Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O que os conselheiros estão fazendo, os procuradores, os auditores também. Nós vamos mostrar hoje no nosso programa TCM Notícias que em novembro o Tribunal completa 40 anos e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias um convidado mais do que especial. O ex-governador Irapuan Costa Júnior, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, entre outras tantas funções que o ex-governador cumpriu na política, na economia, no desenvolvimento do Estado de Goiás. Conselheiro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é nosso. O senhor em 77 já teve uma visão de se criar o Tribunal de Contas dos Municípios, que naquela época era a corte, logicamente bem menor, na estrutura e no trabalho de hoje. Mas qual visão? Era a visão que se precisava já naquela época ter um olhar mais profundo sobre as finanças das prefeituras, dos municípios de uma forma geral? É, essa crença sempre eu ative desde que comecei a desempenhar funções públicas. Na década de 70, quando eu fui à presidência da CEL, depois prefeitura de Anápolis. Dinheiro público, ele deve ser tratado com muito cuidado, deve ser tratado com toda correção, deve ser objeto de estudo de prioridades. Então, sempre acreditei que as contas públicas, municipais, deviam ser bem, bem, olhadas bem de perto, com orientação e com fiscalização. E como é que foi essa criação do Tribunal de Contas dos Municípios? O que levou o senhor, como o senhor já disse, foi a questão econômica, financeira, administrativa, de acompanhar de perto o trabalho das prefeituras, dos prefeitos, valorizando os recursos, como o senhor disse. Mas, houve um momento exato que o senhor falou, nós precisamos criar uma corte para acompanhar as prefeituras. Essa pergunta, ela vem de encontro exatamente ao toque de criação do Tribunal de Contas dos Municípios, que foi criado como Conselho de Contas dos Municípios. Em 1976, eu fiz uma visita como governador ao Tribunal de Contas do Estado, que era presidido pelo meu amigo, infelizmente já falecido, Nelson Siqueira. E, visitando o tribunal, ele me mostrou uma sala que estava repleta de processos. Até então, o Tribunal de Contas do Estado fiscalizava as contas da administração direta, das empresas públicas estaduais e também das prefeituras. E eu perguntei a ele que acúmulo de processo era aquele. E ele me disse, são processos das prefeituras e nós estamos tão assoberbados com as contas estaduais, das empresas estaduais, das secretarias, dos vários órgãos estaduais, que estamos postergando as contas municipais. E aquilo ficou na minha consciência. Logo depois, eu troquei ideias com vários dos nossos auxiliares mais diretos. Um deles era o procurador-geral do Estado, que era o Osmar Cabral, que foi o primeiro presidente do CCM. E resolvemos criar o Tribunal de Contas dos Municípios. O que desagradou tremendamente ao conselheiro que sucedeu, Nelson Siqueira, na presidência do TCE. Era o ministro Valdir Castro V. No início, a repercussão, ela não, no primeiro momento, boa dentro do tribunal, com a mudança de presidente do Tribunal de Contas do Estado, com a mudança de presidente, já deixou de ser boa. Já deixou. O ministro Valdir Castro V, que era um cidadão muito competente, extremamente, mas muito zeloso, tinha um ciúme do Tribunal de Contas do Estado. Ele achou que aquilo era uma perda de status muito grande para o TCE, que aquilo não devia acontecer. E nós tivemos vários encontros e ele tentando me devolver e eu tentando convencê-lo. Ele falou, ministro, vocês não estão tendo condições de fiscalizar as contas municipais, nós vamos criar. E ele ficou aborrecido comigo durante uma boa temporada. Depois, nos compusemos, voltamos a uma amizade de ano. E aí, depois ele reconheceu ou, na época, ainda não que... Não, ele nunca deu o braço a torcer. Nunca deu o braço a torcer. Mas já era uma dificuldade das administrações no controle dos recursos públicos? Nós estamos, telespectador, claro, conversando com o ex-governador Irapuan Costa Juno, que criou o Tribunal de Contas dos Municípios, especificamente nesse mês de novembro, que o tribunal faz 40 anos. E, como você sabe, tem acompanhado o nosso programa aqui, o TCM Notícias, trazendo sempre informações do tribunal para aproximar cada vez mais o TCM do cidadão, que é fundamental. Você que paga a conta de todas as estruturas administrativas e queremos sempre, você sabe, uma cidade cada vez mais bem administrada. naquela época, o senhor já sentia que as próprias cidades, elas precisavam, de fato, ter condição técnica melhor, gerir melhor os recursos, aplicar melhor os recursos, dar mais satisfação à população sobre os recursos? Ah, sem dúvida. Eu me lembro que meu conselho, antes de criar o TCM, meu conselho para os prefeitos é que tivessem na sua prefeitura, evidentemente, desde que pudessem pagar um bom advogado, um bom contador, porque isso era fundamental para a transparência das contas públicas. Governador, nós vamos pedir uma pausa aí para o senhor, rapidinho, nós vamos colocar agora no nosso programa que o governador Marconi Perillo falou também sobre os 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios. Como eu disse já a você, no dia 18 de novembro, o TCM completa 40 anos, por isso nós estamos entrevistando essa ilustre pessoa profissional, ex-governador, ex-prefeito de Anápolis, ex-senador, ex-deputado, acompanhou o trabalho todo de senador constituinte, que nós vamos falar daqui a pouco, de 88, o que mudou para as prefeituras nessa Constituição de 88, mas nós vamos colocar agora o atual governador Marconi Perillo falando sobre os 40 anos do TCM. Acompanhe. Os cumprimentos ao Tribunal de Contas, a todo o conjunto de servidores, conselheiros, ex-conselheiros, pelos 40 anos de existência. O Tribunal de Contas avançou, evoluiu tecnicamente, tecnologicamente, extraordinariamente nesses últimos anos. Eu garanti a continuidade do TCM em 99, quando eu assumi o governo, e de lá para cá sempre apoiei o Tribunal para que ele pudesse se constituir num tribunal eficiente, um tribunal que assessora, que fiscaliza e que dá tranquilidade ao cidadão, ao cidadão contribuinte que paga impostos e que quer que os seus representantes dos municípios cumpram suas obrigações, seus deveres, da forma mais correta possível, de acordo com a lei. O Tribunal de Contas dos Municípios tem sido essa garantia constitucional aos direitos dos cidadãos. O doutor Joaquim sempre foi um exímio gestor. Um grande prefeito de Jussara, um grande deputado, um excelente secretário de Estado e está sendo um grande gestor no Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor já esperava isso de hoje. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o governador Marconi Piliro, falando sobre os 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios e, como você sabe, nós estamos neste papo aqui com o ex-governador Irapuan Costa Júnior, que foi na época, enquanto governador, criou o TCM, que agora, 18 de novembro, completa 40 anos. Governador, o senhor sente que o Tribunal vem evoluindo a cada momento, que inclusive o senhor foi conselheiro, é conselheiro aposentado do TCM, passou dentro do TCM, ajudou a formatar o TCM que nós temos hoje. O senhor sente que é fundamental para que as cortes estejam cada vez mais efetivas na fiscalização do recurso público? Sem dúvida. O TCM é um exemplo disso. Ele vem aprimorando o seu corpo técnico de tal maneira que esse corpo técnico já serviu a outros tribunais e está permanentemente fazendo encontros, fazendo composições, está ministrando cursos de modo a tornar cada vez mais efetiva essa fiscalização das contas municipais. Eu repito aqui, o dinheiro público deve ser muito bem tratado. O senhor, quando estava lá no Tribunal de Contas dos Municípios, que a gente sempre tem falado e valorizado, por isso que o senhor também está aqui para mostrar que o tribunal é feito justamente das pessoas que estiveram lá e foram colocando os tijolos para que hoje nós pudéssemos ter um tribunal que, com o presidente Joaquim de Castro, sempre tem dito também, buscando principalmente a transparência e também, é claro, a orientação às prefeituras. Já havia essa preocupação com o senhor lá, enquanto conselheiro no TCM, de orientar as prefeituras, de fazer com que elas busquem cada vez mais a efetividade? Essa preocupação existe desde o início. Nós sempre dissemos isso, desde que o tribunal foi criado como conselho naquela época. Antes de tudo, a orientação. Depois a fiscalização e, por último, se orientação e fiscalização não dão resultados, aí sim vem a punição. Como é que o senhor avalia hoje as prefeituras, as administrações? O senhor foi senador, na época teve até uma votação expressiva para a época, mais de 800 mil votos para senador, foi senador constituinte, trabalhou dentro da Constituição de 1988. O senhor entende que ela deu alguns deveres para as prefeituras, os municípios, mas trabalhou dentro daquilo que se precisava de ter fontes de recursos também? O que o senhor vê hoje que precisa melhorar, que precisa avançar para que as prefeituras tenham cada vez mais, os prefeitos, uma boa gestão? A Constituição de 88, ela foi uma Constituição muito falha. Nós, alguns constituintes, assinaram com restrições. Foi o caso, o meu próprio, foi o caso do senador Roberto Campos e vários, vários constituintes. Ela deu muitos, muitos direitos, por exemplo, em direitos individuais, que hoje se refletem na segurança pública, por exemplo. E, por outro lado, ela deu muitos deveres aos prefeitos, mas não deu a contrapartida. O prefeito hoje sofre muito, não resta a menor dúvida que dos cargos públicos o mais pesado é o de prefeito. Então, eu falo isso porque eu fui prefeito, fui governador, fui deputado, fui senador, fui conselheiro. Não há cargo público mais sacrificado do que o de prefeito. A população está muito próxima, a sociedade é muito próxima, a cobrança é muito grande. Muito próxima, cobra-se muito. Não há como... O prefeito não tem anteparo, ele está junto da comunidade. O que não acontece com o governador, o que não acontece com o ministro, o que não acontece com o presidente. Então, e a Constituição também transferiu muitos, muitos encargos para as prefeituras e continua a centralização dos recursos do governo federal. Nessa luta, governador, que a gente tem mostrado aqui no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar agora uma reportagem de uma palestra sobre a transparência e controle interno organizada, essa palestra pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O fato que aconteceu no auditório da SELG, que é justamente, vem nisso que nós estamos falando, a qualificação dos gestores. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios foi um dos organizadores de encontros sobre transparência pública, julgamento de contas e controle interno realizado no auditório da SELG em Goiânia. O evento teve a participação do Ministério Público de Goiás, da CGU, CGE, MPC, AGM e FGM. O seminário serviu para que prefeitos, secretários, vereadores pudessem debater o fortalecimento da transparência na gestão pública municipal. Os órgãos de controle, que nós, o controle externo, tanto o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as controlarias, enfim, todos nós estamos caminhando no mesmo sentido, que é justamente fazer o trabalho preventivo, o trabalho de orientação. Eu acredito, disse aqui no início da sua fala, que o Ministério Público quer evitar a ação policial. O Tribunal de Contas dos Municípios também, por igual forma, quer evitar a comissão. Estamos querendo, justamente, caminhando nesse sentido, para que com isso a sociedade possa cada vez mais ter bons gestores, boas administrações públicas, voltadas para o interesse comum. Esse que é o nosso grande objetivo. Essa parceria do Tribunal de Contas do Município, o Ministério Público, leva, então, informações importantíssimas para o administrador, que se ele, ele só não vai querer fazer o certo se realmente ele não quiser, porque ele está recebendo todas as informações aqui possíveis. Um dos exemplos da importância de se investir em transparência vem da Prefeitura de Itapirapuã. O município é o primeiro no ranking do TCM nesse quesito. Eu tive um conhecimento mais aprofundado da lei e resolvemos, realmente, capacitar os nossos servidores para que a gente pudesse cumprir a lei de acesso à informação. É fundamental esse trabalho do Tribunal de Contas na conscientização dos novos gestores para que possa se adequar aos seus municípios a lei de transparência. Muito bem, você acompanhou a reportagem mostrando desse trabalho do Ministério Público e do Tribunal de Contas dos Municípios na qualificação dos gestores. Você também viu aí, nesta reportagem, o belo exemplo da Prefeitura de Itapirapuã. A prefeita falou aí que é a primeira em transparência no ranking do Tribunal de Contas dos Municípios. É isso que a gente quer trazer para você, telespectador, mostrar as pessoas que estão agindo de forma correta, claro, e principalmente na transparência de abrir as portas das prefeituras para o cidadão. Como eu sempre tenho dito aqui no nosso programa TCM Notícias, o cidadão paga imposto, merece mais do que nunca ter uma administração mais qualificada. É lógico que não é simples administrar. Se fosse, todas as cidades seriam belíssimas, não é? E você sabe também que nós estamos entrevistando o ex-governador Itapuã Costa Júnior nesse mês de novembro, que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo 40 anos. O ex-governador, que foi o autor da lei que criou o Tribunal de Contas dos Municípios. Posteriormente, foi conselheiro do TCM e está aqui para passar a experiência dele nesse processo todo de qualificação do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós estávamos falando agora há pouco da Constituição de 1988, que deu muitos deveres às prefeituras. Ao mesmo tempo, não colocou fontes de recurso. Como mudar isso, governador? Há a possibilidade? É uma exigência da própria sociedade de se alterar esse mecanismo para melhorar as cidades? Eu acredito que deve ser feito isso o mais rápido possível e principalmente no que respeita à educação. Os prefeitos têm que ter como proporcionar boa educação primária, mas hoje se vê que não há recurso para isso. Mas, antes de mais nada, é preciso que sejam colocadas em ordem as contas públicas federais. Eu vejo que há atualmente uma luta para que se aprove uma reforma da Previdência, que é algo absolutamente necessário. Basta fazer um exame perfunctório das contas públicas federais para ver que o déficit da Previdência está asfixiando o país. É enxugar. Primeiro, nós precisamos de criar esses mecanismos para ter recurso para as prefeituras. O senhor vai me responder isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos colocar uma entrevista com o vice-governador José Elton falando sobre os 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. A sociedade goiana tem muito a celebrar. Celebraram 40 anos de existência do Tribunal de Contas dos Municípios, na medida em que é um órgão de controle extremamente eficiente para a aplicação regular adequada dos recursos públicos no âmbito dos municípios. Historicamente, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás realiza um grande trabalho. Primeiro, no campo da orientação aos prefeitos, emitindo uma série de palestras que contribuem com o aperfeiçoamento da gestão pública. Segundo, por fazer a fiscalização adequada no momento correto de todas as aplicações dos recursos públicos são direcionados aos municípios. Eu tenho um enorme respeito pelo Tribunal de Contas, por cada um dos seus integrantes, seja os conselheiros, os auditores, os servidores do Tribunal de Contas, que realizam um belíssimo trabalho em favor da democracia brasileira. Na medida em que temos o Estado com freio e contrapeso, onde os instrumentos de fiscalização atuam de maneira eficiente, com independência adequada, executando sua tarefa, a sociedade como um todo ganha. Portanto, eu quero também me unir àqueles todos que parabenizam o Tribunal de Contas dos Municípios pelos seus 40 anos. O doutor Joaquim é um homem extremamente qualificado, um profissional do direito, um homem que tem na sua trajetória de vida uma experiência que o credencia a fazer o grande trabalho, que é o que nós estamos observando no Tribunal de Contas dos Municípios. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o vice-governador José Ellington e também, claro, você sabe, nós estamos falando com o ex-governador e ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Irapuã Costa Jr. Tinha feito uma pergunta antes da entrevista que nós colocamos do vice-governador, mudar onde, como fazer com que as prefeituras tenham mais recursos, eu disse que reformas posterior a isso. Fala-se impacto federativo, distribuição de recursos, é possível ou o governo federal, que é centralizador, não aceita mexer naquilo que ele tem? Eu acho que não aceita hoje porque o governo federal não tem recurso nem para ele. O fato é que há um déficit público que se repete aí ano a ano. Enquanto não houver esse reordenamento das contas públicas federais, eu acho que o pacto está inviabilizado. Mas, havendo, é evidente que tem que haver, havendo esse realinhamento, tem que haver um reestudo das contas públicas de modo a que haja o equiparável entre o que o governo federal gasta com as suas responsabilidades, o que o governo estadual gasta com as suas responsabilidades e os governos municipais também. E eu acho que, para isso, esse realinhamento passa também por uma diminuição do Estado. O Estado brasileiro é muito grande. Vamos continuar falando sobre esse assunto com o senhor daqui a pouco. Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta para falar com o ex-governador Irapuan Costa Jr., ex-conselheiro do TCM, deputado federal, ex-prefeito de Anápolis, ex-senador constituinte e, é claro, empresário que ajudou a desenvolver o Estado de Goiás. Daqui a pouco nós vamos trazer mais assunto para você nesta entrevista em instantes. A CIDADE NO BRASIL O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Toda semana, você sabe, aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do tribunal para falar justamente do que acontece no TCM, para que você conheça cada vez mais o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e aproximar cada vez mais o TCM da sociedade. E você, no final do nosso programa, nós vamos colocar os nossos contatos de e-mail, da ouvidoria, telefone, do Twitter, do YouTube, para que você acompanhe o TCM. É importante que você ligue, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação aí na sua cidade de qualquer questão que tenha, dê elogios também, porque isso tudo faz, o tribunal faz uma avaliação e vai até as prefeituras e saber o que está acontecendo. É importante que você participe. É o seu recurso, é o seu dinheiro, é a sua vida. E você sabe que hoje nós estamos entrevistando o ex-governador Irapuan Costa Júnior, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, que nesse mês de novembro está fazendo 40 anos. Mais do que nunca, uma visita especial aqui nos nossos estúdios, para quem começou o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Já teve aquela visão da necessidade de um olhar mais criterioso sobre as administrações públicas municipais. Nós estamos falando, nos dias atuais, dessa dificuldade financeira, dessa dificuldade de administração que nós temos hoje. O senhor falou que são necessárias reformas, citou algumas reformas. E eu pergunto para o senhor o que mais nós precisamos de avançar. Além da reforma da Previdência, que o senhor citou como importante que seja feita, reforma tributária, a gente não vê, uma discussão mais profunda, a reforma política também, nós precisamos de avançar nisso? Precisamos, sem dúvida nenhuma. O país está vivendo uma crise, está dando sinais de que tem condições de sair dela. Mas precisa dessas reformas. Eu mencionei a reforma da Previdência porque eu acho que é a mais urgente. Mas precisamos da reforma tributária, precisamos da reforma política urgentemente. A classe política foi arrasada por um furacão de denúncias. E sem uma reforma, isso pode até continuar. Os municípios, conselheiro e ex-governador, eles precisam agir de que forma? Qualificar também o seu corpo técnico para que tenha mais eficiência na administração? Nós mostramos no primeiro bloco o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, nessa qualificação dos gestores. É um caminho que precisa ser seguido? Sem dúvida, sem dúvida. Sem isso, sem isso, os municípios sequer vão poder educar nossas crianças como nós estamos precisando educá-las. A nossa educação, ela está pedindo para ser alterada no primário, nos primeiros anos. A criança precisa, inclusive, saber como se comportar civicamente, socialmente, desde um primeiro momento. Nós vamos continuar sobre este assunto, inclusive, de como melhorar as gestões, as administrações. Onde é que nós precisamos acompanhar cada vez mais para que o cidadão tenha sempre uma cidade bem administrada? Porque esse é o principal objetivo nosso aqui do nosso programa TCM Notícias, mostrar o trabalho do TCM, do Tribunal, para que você conheça esse trabalho, o que está sendo feito. Você merece muito mais. Nós vamos colocar agora uma entrevista do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que fala sobre os 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. Tomando conhecimento das comemorações de 40 anos da criação do Tribunal de Contas dos Municípios, eu me senti no dever de encaminhar a esta corte os meus cumprimentos pessoais e em nome da cidade de Goiânia, a esta instituição que tem ao longo dos anos dignificado e honrado o seu papel de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos municipais. Tenho, já como prefeito, durante alguns anos, observado o sentimento de pátria, o espírito público, a responsabilidade que norteiam aí o trabalho de cada conselheiro. Então, na pessoa do nosso querido presidente Joaquim de Castro, os meus cumprimentos, o meu abraço a todos os conselheiros. Que Deus abençoe sempre esta corte de contas. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e é lógico que você sabe que nós estamos entrevistando o ex-governador Irapuan Costa Júnior, criador do Tribunal de Contas dos Municípios, que depois passou pelo tribunal como conselheiro. Então, conhece muito bem de gestão e o próprio trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, a influência que ele tem na vida sua, telespectador. Por isso que a gente traz esse debate aqui, para que você conheça como funciona o Tribunal de Contas dos Municípios. E participe, eu sempre te chamo, participe do nosso programa, participe enviando as suas mensagens para o Tribunal de Contas dos Municípios. Governador, nós estávamos falando aqui da necessidade de uma gestão cada vez mais qualificada das prefeituras. O senhor reconhece, e passou pelo tribunal, que esse é um trabalho que o TCM está fazendo, com cursos que nós já mostramos, com eventos no interior, participando diretamente num canal aberto com a sociedade? Sem dúvida. Os encontros que o TCM promove são de muita valia. É evidente que nós temos que avançar nisso aí. Os prefeitos precisam de gente qualificada, qualificada em termos. Por exemplo, os professores da rede pública municipal. Não precisam de ter doutorado, mas devem ser bons técnicos em educação. E nós falávamos aqui agora há pouco, o Brasil tem muita preocupação com as universidades e praticamente está omisso no ensino técnico. E o ensino técnico, que é fundamental, a gente estava até comentando aqui no intervalo, quanto a gente vê nos veículos de comunicação oferecendo vagas de emprego todos os dias. E normalmente essas vagas não são preenchidas, que vem justamente da necessidade de se qualificar nessa parte técnica. Além, logicamente, de investir cada vez mais na educação básica. Eu vou pedir licença para o senhor, que eu vou colocar agora uma entrevista do procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Benedito Torres, que falou também dos 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios. Veja. O Tribunal de Contas dos Municípios faz um trabalho excepcional. Essa fiscalização que faz nos municípios de Goiás, eu tenho visto, não é feito no Brasil como é feito aqui no nosso estado. Então, eu acho que o Tribunal de Contas tem que trabalhar, continuar aperfeiçoando e trabalhando como está, para que cada vez Goiás esteja adiante no Brasil com relação a esse trabalho que muitas vezes é preventivo e também é repressivo em decorrência das situações que vão acontecendo. Então, o Tribunal de Contas está de parabéns e que ele continue firme nesse caminho. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o procurador-geral do Ministério Público, Benedito Torres, nesse trabalho em conjunto do MP com o TCM e outras entidades também, para qualificar os gestores municipais e o procurador falando aí dos 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios, reforçando cada vez mais a necessidade desses órgãos estarem juntos para melhorar a vida do cidadão. E nós estamos aqui praticamente terminando a nossa entrevista com o ex-governador Irapuan Costa Júnior, que já foi prefeito de Anápolis, deputado federal, senador, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, autor da lei que fundou o TCM, que na época era conselho. Eu gostaria, antes de finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, naquilo que o senhor acha importante, para dizer, na esperança, o que nós precisamos realmente estar atentos para que o Brasil seja melhor, Goiás, Estado de Goiás. Pois não. Eu acho que precisamos seguir em todos os níveis de administração aquilo que se faz no TCM. O TCM tem um trabalho que é muito coordenado dos seus conselheiros, dos seus inspetores, dos procuradores, do Ministério Público de Contas. E esse trabalho é evidente que ele mostra que o Estado também, o país também tem que ter harmonia, ter correção, ter seriedade para poder trabalhar e chegar até o que nós precisamos. E, respondendo a sua pergunta, não há como não ser otimista num país como o Brasil, que tem uma gama de recursos naturais inesgotável, que tem uma força de trabalho enorme, que não sofre com problemas de natureza, não tem terremotos. E só falta mesmo nós encontrarmos o nosso rumo político. Nós estamos terminando o nosso programa. Gostaria de agradecer o senhor imensamente nesses 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor é autor da lei e aí recebe aqui a homenagem do nosso programa TCM Notícias pelo trabalho que o senhor fez lá atrás, já pensando em, claramente, com a visão de chegar onde nós estamos, de qualificar cada vez mais os gestores públicos para que eles sejam cada vez melhores. Muito obrigado, senhor. Receba, como eu disse, a homenagem aqui do TCM, do nosso programa TCM Notícias, por todo o trabalho que o senhor fez. Muito obrigado. Foi um prazer participar desse programa. Muito obrigado a você também, telespectador, que nos acompanhou no programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana a gente está aqui trazendo isso aí, a informação, debatendo. E tem aí os nossos canais de comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios, para que você acesse, ligue, faça a sua reclamação, dê a sua sugestão. É muito importante que você entre em contato com o TCM, para que o TCM possa saber o seu sentimento. Você que está nos acompanhando aqui no nosso programa TCM Notícias e nas redes sociais, participe. Você tem que participar cada vez mais da vida do nosso estado, do nosso país, porque tudo envolve justamente aí o seu recurso, a administração do seu dinheiro, a sua vida. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. TV Assembleia, informação com credibilidade.